A CIDADE NO BRASIL 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 O meu cartão e os acordos se vão se apertar Pra ter uma conferida, pra trabalhar e vergonha Eu não tenho que dizer, tá aqui já indo Porque eu não prometi, eu só vou ver a mão do meu Pra ele pra mim, já é que pode ter É sinal de dia, o meu povo está em meio Já que pra ele só foi mentindo Então por isso aqui, ele é da coisa que veio Eu vou te vestir, entretil, eu vou te vestir Eu vou te vestir, eu vou te vestir, eu vou te vestir Bota a peda da parte dos policiais Pois a gente mora que acontece que é o du害 Eu vou te vestir, eu vou te vestir E eu vou te vestir, eu vou te vestir O meu povo está em meio Não quem diga, tá aqui já tomo должен Que ele venha ser guerreada A paind min from the little Então eu vou te dar de poder, quem me divertir Tudo está segurando, está eu volto Vou dar uma bordo horrifying A corrida é a sinal de início Amém. Amém.